Música Alô amigos, quem fala aqui é o Hydros, tudo e mais aqui vem das críticas na madrugatilha de gatilha da madrugatilha com nova série Adventure Fucking, Adventure Fucking Time Yeah, it's back, motherfucker, it's back não, porque é o primeiro episódio Isso mesmo, mano, todo mundo, vocês não sabem, mas o meu David Foster sabe que o desenho com mais, mano O meu desenho preferido atual, que eu mais assisto na vida, é a Hora da Aventura Mano, eu tô viciado nessa porra, eu tô vendo a sétima temporada, porque o Animais Father, eu gosto do Jake, eu gosto do Finn, eu gosto das loucuras E mano, esse jogo, e você tem pedido pra eu gravar Zelda no canal Ai, grava Zelda, grava Zelda, grava Zelda, e mano, adivinha, esse game, ele é muito parecido com Zelda É engraçado, é muito parecido com Zelda, mano, e vocês vão viajar Então, mano, a Hora da Aventura, o Segredo do Reino Sem Nome Todo mundo, mano, tá tudo em português essa porra, tá tudo em português O Segredo do Reino Sem Nome E eu vou falar pra vocês a premissa A premissa desse jogo foda A premissa, motherfucker Esse papel, tá subindo um papel aqui, conta a história O Reino Inominável O Reino Sem Nome Tempos atrás, três irmãs vieram para essa terra para oferecer ordem e criar um reino que duraria para a eternidade Princesa Soninho, proporcionando sonhos para todas as pessoas do reino Princesa Nananenem, enche os corações com as músicas e precisa pesadelo Gera vida a partir da sua, mas não escutou muito rápido Contando, uma vez que o trabalho estava terminando As irmãs não conseguiram decidir que governem o nosso reino A luz passada, sem nenhuma desigualdade O Júba rejeitou o reino e ficava na proximidade Mas a chegada dos heróis ficavam recebidos Trajeta 6, paciência, cacada, não dá pra ler tudo Não dá pra ler tudo Mas é o Reino Sem Nome E essa é a premissa Nem eu consegui ler, foi muito rápido Não deu pra entender, não deu Let's play now, motherfucker Let's play now, motherfucker Yeah Aqui eu joguei uns minutinhos só pra testar Se o jogo estava funcionando Vou até escolher aqui Cadê? Eu vou escolher Eu gosto de deixar... Mano, eu não sei porquê Eu não gosto de jogar no slot 2 nem 3 Eu gosto de jogar no slot 1 Entendeu? Porque eu sou o dono! Eu sou o dono do computador e eu quero no slot 1 E aqui, a gente vai jogar no nosso novo jogo Eu joguei tipo assim Um minutinho O personagem é fim, né cara? É fim e porra Fim! Quer o jogo usar como fim? E é fim, por favor Uh! Tô ensopado! Eu sabia que dormir lá fora Era uma ideia ruim Mas o Jake Tô ensopado! Sabia que dormir lá de fora Era uma ideia Mas o Jake insistiu Jake! Oh man, onde ele foi? Jake! Ah cara, onde ele foi? Finn! Finn! O Jake é foda Jake? É você? Jake, é você? Estou mandando uma mensagem para sua mente Estou mandando uma mensagem para sua mente Você pode me ouvir, amigão? Sim, cara! Onde você foi? Isso me assustou um pouco Eu estou perto Mas está escuro É escuro Tão escuro, Finn Você devia me salvar É Eu estou na minha rescada aqui Eu estou indo, Jake Tem um botão aqui Tem um botão aqui Tem dois outros botão Eita porra Cai na água Cai na água Me fudir já, caralho Eu sabia que podia cair na água Vamos pro norte, caralho Nós Jake Isso pode durar mais tempo do que eu pensei Tem tipo um monte de monstros Jake? Isso pode durar mais tempo do que eu pensei Tem tipo, um monte de monstros Oh não Jake? Você está aí? Não Eu estava muito遅o Ah não, Jake? Você está aí? Não Cheguei muito tarde Hã? O que? Oh Sim, eu estou bem Ah, o quê? Certo, eu tô bem por enquanto. O que você falou sobre monstros? Eles estão em todo lugar. Estou num tipo de floresta de monstros, eu acho. Ataca eles, cara. Usa a espalha de grama. Ah, certo. A espalha de grama. Eu uso a partida da montanha de ataque. Viu? Agora chute o rabo desses monstros. Yeah, cadê? Vem, filho da puta. Morre, lixo. Uou! Toma, vagabundo. Tá daqui, seu merda. Holy shit! Yeah, recuperou o sangue. Ah, não, por aí, Finn. Tá bom, vou pro lado certo. Eu não fiquei ventando moda, não. Uou! Eu não quero gostar disso, não. Toma. Ô, filho da puta, me acertou. Uou, 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 uou. Toma, montário. Vou matar todo mundo. Yeah, mas não dropa nada, só não. Yeah, switch! Au! Au! Droga! Yeah! Olha aí, vai morrer. Borre! Yeah, tá daqui do meio, filho da puta. Agora vambora. Yeah, shmauzel! Jake, você viu esse castelo? Sinistro! Jake, você viu esse castelo? Acho que sim. Minha memória tá meio turva, cara. Acho que sim. Minha memória tá meio turva, cara. Ah, tá certo. Eu tô dentro desse castelo de algum lugar. Olha pra um passeio ou algo. Ah, tá certo. Deu algum lugar dentro do castelo. Procurar um passeio secreto ou coisa do tipo. É, mas o Jake é um idiota. Um imbecil. Idiota! Toma aí, seu merda. Cadê o príncipe? Eu tenho que parar o sangue, mano. Yeah, 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 yeah. Dinheirinhos? Yeah, all the rubles! Grab all the rubles! Grab all the rubles! E tô aqui, tô fazendo o quê? Ele tem uma língua que o Finn não entende. Tão um pouco o Jake. Então não perca seu tempo. Se eu tô na língua, tipo, pode entender. E aí, qual é que eu entro aqui essa porra? Aqui? Tá igual uma bursa perto, Finn? Talvez se você tentar levantar um. Levantar, tipo, com botão de interação? Sim, cara, exatamente. Às vezes tem coisas prendas debaixo deles. Você deve conseguir cortar elas também. Ok. Aí, bursos aqui. Cadê o botão de interação? Qual que é o botão de interação? Ah, aqui, ó. Hehehe. Ó, mas tem um lugar ali que eu não sei onde fica. Por que eu passo pra ir pra cá? Pera aí. Pera aí. Dá pra ir pra lá? Dá pra correr? Não tem como correr? Não tem um botão de correr, não. Correr aqui. Então o que eu tinha aqui? Pera aí, cara. Eu quero ter esse castelo. Ô, filho da puta. Filha da puta. Onde que eu tenho dinheiro essa porra? Botão aqui. Deve ter alguma coisa aqui. Pra cá. Yeah, dinheiro. Olha a faca. Cadê? 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 Jake, você tá aí embaixo? Você não tá me vendo? Não. Não, eu não posso, Jake. Oh, cara. Você ficou vaporizado? Estou, tipo, respirando? Você? Ah, bolas. Não se preocupe. Vou dar um jeito nisso. Ah, tá tudo bem. Só tô mexendo com você. Como é que é? Sem chance. Sério, eu tô no seu bolso. Experimente apertar o escudo. Qual que é o escudo? R.T.? Boom! Boom! Viu? Agora eu sou um escudo. Bloqueio alguns ataques inimigos e afasto alguns objetos perigosos. Isso vai ser útil. Pois é. Ei, tente me usar contra aquelas coisas ali. Você vai ser protegido enquanto eu for o escudo. Yeah, vai pra mim. Vou dar um olho aqui. Babu? Escudinho? Ele fica pra mim em marinha reta. Ah, ele tem animação pra subir escada e pra descer. Que besteira, tá? Quero me devagar direto. Ninguém ia se importar. Aqui pra cá. Aqui, porra. Yeah, what the fuck? Eita, pô. Tô me dando uma coisa. Idiota. Idiota! Fala aí, Jake. Isso foi meio sinistro. O quê? Fingi que fui capturado em algum lugar e me comunicar telepaticamente? É isso. Isso foi sinistro total. Ah, desculpa, Finn. Eu tava com vergonha porque esqueci o motivo da princesa Jujuba mandar a gente aqui. Oh, não. Você também? Oh, não. Você também? Yeah. Eu não estava prestando atenção, eu acho. Eu esperava que você estivesse ouvindo. Pois é. Acho que parei de precisar atenção. Tava torcendo pra que você estivesse ouvindo. Não. Eu tava muito distraído fazendo bolha de cuspes sinistros. Quer ver? Não, eu me lembro. Eu tava lá. Que nojeira, cara. Deve ter algum monstro aqui dentro, mano. Yeah. Quebra aqui essa manhã. Quebra aqui. Legal o dinheirinho. Hey, Finn. We should try looking for a switch. Lift up some of those pots. Hey, Finn. A gente deve procurar um interruptor. Levanta algum desses potes. Sure. Okay. Tá bom. Ah, interruptor tá aqui, ó. Já quebrei aqui, ó. Yeah. Woo. Um pote de novo. O que é isso? Isso é muito grave. Seria muito mais fácil para o estômago se transformar em uma mistura de fogo. O quê? Isso é muito grave. Seria muito mais fácil para o estômago se transformar em uma mistura de fogo. Algo assim. Entendido. Não falo nada com nada. Que porra é essa, mano? Como é que eu uso isso? Pra que isso serve? Não sei. Ok. É que é esperto com o escuro também, mano. A gente tem que abrir aquela porta. Que tal te perguntar onde tá a chave pra aqueles monstros? Perguntar? Pra que perguntar se a gente pode arrancar a chave deles? Não sei. Às vezes eu me pergunto se a gente não devia tentar falar com mais coelhos, sabe? Conversar. É, eles são monstros. Arrancar é o único jeito. Acho que você tá certo. Ok, tá certo? A gente arrebenta. Um monstro te arrebenta. Vai fora, otário. Cadê a chave? Cadê a chave, seu bosta? Cadê a chave? Ah, a chave não dropa a chave. A chave vem caindo ali. Vou pegar os baú. Calma aí, aqui. Aqui. Let's play now, motherfucker. Cadê aqui? A chave tá ali. Aqui tem o baúzinho. Ah, chave. E aí, pra cá tem o quê? Ah, tem o baúzinho aqui, mano. Cadê? Aqui é o baú. Caralho, pegou no pra caralho, moleque. Não pegou no pra caralho, não. 25 de ouro só, mano. Tô com pouco ouro. O que porra é essa? Ah, hoje de dia não vai me pegar. Vou entrar nessa fonte forte aqui. Yeah! Pera aí, mano. Eu tô comentando nessa fonte que tem alguma coisa. Bom, pessoal. Nossa campanha tá especial demais. Você vê até agora o que você gostou. Então, gostei, comenta o favorito e se inscreva no canal. Yeah! Nós vamos botar o gatinho. Nós vamos botar o gatinho na madrugada. Série nova. Apoia a série com o likezinho. Bom dia. Nossa, que dona. O que ele fez? Bom dia. Boa tarde. E boa noite. E... Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.